Bom dia, pessoal. Tudo bem? Fábio Meira falando com vocês hoje de manhã aqui. Nesses dias aqui em casa, estou colocando umas coisas em ordem, ajeitando as próximas criações e trabalhando algumas mudanças na vida, tendo consciência de umas coisas bem interessantes, umas coisas bem incríveis que eu criei. E, uau, como é incrível a gente expandir, ter mais consciência das coisas e também perceber aquilo que nós, muitas vezes, nos julgamos que pode ser nada mais, nada menos do que uma potência que não reconhecemos. Pode ser algo que estamos captando do ambiente das pessoas ao nosso redor e hoje, logo que acordei, lógico, fiz aquelas perguntas diárias. Quem aqui tem o hábito de fazer isso? E, lógico, também, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E, enfim... E, de repente, veio essa energia de compartilhar esse vídeo, esse espaço com essa pergunta. Pelo que você tem se julgado ultimamente? E ontem eu fiz um vídeo sobre isso também. O que foi que você fez que foi tão ruim, foi tão nocivo, foi tão ofensivo que agora você foi para um espaço de se julgar? Ou o que você fez que, sabe, não trouxe o resultado que você esperava e agora te colocou num lugar de julgamento? Pega essa energia aí. Percebe ela? E se, na verdade, você puder, só por um instante, só por dez segundos, não se julgar pelo que você fez ou deixou de fazer, pelo que falou ou deixou de dizer, e simplesmente agora perguntar, transmutar essa energia e perguntar qual é a potência que eu tenho aqui que ainda não reconheci. E o que mais é possível que eu acho que não é possível se eu permitir a possibilidade vai criar algo totalmente diferente, mais expansivo, mais lucrativo, mais leve. Percebe? Porque muitas vezes é tão rápido esse mecanismo de você entrar no julgamento, entrar no erro e ativar um monte de implantes de extratores, de dúvida, de culpa, de medo, enfim, todas aquelas coisas lindas que a gente conhece. E aí eu pergunto, e se na verdade não tem nada errado com você? E se na verdade você não fez nada errado? E se na verdade foi tudo exatamente como tem que ser, como tinha que ser? para que agora você pudesse ter consciência das novas possibilidades que estão disponíveis. E eu pergunto para você, percebeu a mudança na energia só nessa conversa que nós tivemos aqui nesses minutinhos? que novas escolhas você tem disponível agora? como seria hoje olhar para esses lugares? pegar um deles? ou pegar vários? conforme for leve para você fazer essas perguntas? pois compartilha aqui, me diz o que acontece, me diz o que mudou, e como seria também soltar esse vídeo para mais pessoas terem acesso a isso? que é uma das coisas que eu tenho pedido, que essas ferramentas cheguem às pessoas para a gente criar uma realidade mais expansiva, mais abundante, mais leve, mais elegante, que sabe? uau! olha a movimentação que está existindo aí, se em algum momento você for perceber alguma densidade, faz pergunta de novo, e quem sabe você vai perceber que nem é seu, mas essa, vamos falar em outra hora, vamos falar no próximo vídeo, talvez, deixar aqui também um convite para vocês para as próximas classes, essa semana estou indo para avançado de entidades lá no México, em seguida vamos ter umas classes incríveis em São Paulo, dia 12 uma troca de barras, dia 13 vamos fazer facelift, sexualness à noite, dia 14 vamos fazer um dia de transliteração, nova classe aprovada, e dia 15 estaremos no Rio, com processos corporais no dia 15, à noite o transliteração, workshop de duas horas, dia 16 barras, em seguida vou para Porto Alegre, estamos movimentando as criações lá, e vai ser uma série de classes mega expansiva, com facelift também, com transliteração, processos corporais e um fundamento, o que parece divertido para você aqui? Vamos? Quem sabe, com mais dessas ferramentas, a gente pode criar uma vida com mais dinheiro, mais liberdade, mais espaço, uma vida que inclui a beleza que somos como seres, um beijo grande, que ainda mais ermostou muito bom, um bomHAN, bom 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 Obrigado.